E a receita dessa semana vem lá de Santa Cruz do Sul, onde acontece a Oktoberfest, uma das maiores festas germânicas do estado. E a receita foi preparada pela chefe Katia Leal, uma ótima opção de acompanhamento para um chopp bem gelado. Um canapé ou brusqueta, como alguns conhecem, com um ingrediente muito especial e que tem tudo a ver com a festa. Vamos ver? Outubro, mês das Oktoberfest. E uma das melhores do Brasil acontece aqui em Santa Cruz. E a Emater também está presente nessa festa, com o Pavilhão da Agricultura Familiar. E o Carlos, que é o colega extensionista da Emater aqui de Santa Cruz, vai falar um pouquinho para a gente como é que está esse pavilhão este ano, Carlos. Então, um pavilhão remodelado. Nós tivemos a seleção de 40 indústrias familiares, dos mais diversos segmentos, queijo, salame, linguiça, farináceos. Temos um destaque do sorvete orgânico. Temos também a geleia de pinhão e o lançamento nacional, que é o queijo de cerveja. Ele é produzido pela Queijaria Dorf de Teutônia. E a receita foi desenvolvida especialmente para ser lançada na Oktoberfest. Por isso que a gente está valorizando essas receitas, juntamente com a parceria do Senac Garden, pelo segundo ano consecutivo, que é o nosso objetivo, é promover os produtos da agricultura familiar. Então, hoje nós vamos fazer uma receita que vai ter este queijo, né? Queijo na cerveja, a novidade da feira. Com a Kátia. A Kátia é coordenadora do curso de gastronomia do Senac Santa Cruz, não é, Kátia? E é um prazer o Senac estar participando deste momento e podermos trazer para vocês este queijo, que é um lançamento especial para a feira que está acontecendo aqui na 38ª Oktoberfest. E o Senac Gastronomia não iria ficar de fora, né? Por isso estou aqui com vocês e vamos preparar hoje uma brusqueta de aipim com queijo de cerveja da Queijaria Dorf, então de Teutônia. Parceiros nossos pelo segundo ano consecutivo. Estamos juntos aqui com essa parceria com o Emater na produção hoje dessa brusqueta, então. E essa brusqueta, além do queijo, né? Ela tem outros produtos também que são do pavilhão da agricultura familiar, né? Porque as nossas oficinas, elas também estão acontecendo no formato de utilização também dos produtos da agroindústria familiar. A divulgação está acontecendo conosco aqui em todas as nossas oficinas também. Então tá, vamos à receita, Kátia? Vamos lá! Vamos então agora iniciar a nossa receita de brusqueta de aipim com queijo de cerveja, um produto de lançamento aqui na 38ª Oktoberfest. Uma parceria Senac e Agricultura Familiar e Emater. Bom, pessoal, primeira coisa. A gente vai cozinhar o aipim. Nós temos já aqui aipim cozido. Então o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos retirar a partezinha do fio do aipim e nós vamos modelar em um corte que fique bem bonito para fazer a nossa brusqueta. Não se preocupem com essas aparinhas que ficam, porque elas podem virar uma purê, elas podem virar um caldo, elas podem espessar algum preparo que vocês estejam realizando. Então ela jamais vai ser colocada fora. Ela pode virar até um petisco. Então vamos cortar aqui toda a nossa mandioca, o nosso aipim, para que a gente possa modelar. Agora, a gente vai precisar de um saquinho plástico. Vamos colocar o aipim no centro. Fechamos a outra parte do saquinho e nós vamos achatar. pequenas batidinhas com o martelo ou com algum recipiente que tenha peso. Após a nossa mandioca estar nesse formato, a gente vai começar agora o processo de fritura por imersão. Nós vamos realizar essa fritura em banha. Fritura quente. Agora vamos adicionar a nossa mandioca. A fritura deve acontecer até que ela fique levemente dourada. Deixe ela ficar douradinha para que ela fique bem crocante e sequinha. Então, pessoal, o nosso aipim já está frito. Aqui está, para apresentar para vocês. Levemente dourado, está bem crocante e sequinho, sem umidade de gordura. Fritura feita na banha por imersão. Agora nós vamos ao recheio. É super simples e fácil de se fazer. Pronto para receber agora aquele creme delicioso feito à base do queijo de cerveja. Bora lá, então? Frigideira quente. Nós vamos colocar o bacon. Bacon defumado, produto da agroindústria familiar. Importante que esteja bem quente a panela. Você quer selar o bacon ou você não quer cozinhar. Você quer só trazer um leve toque também de caramelização. A gordura ele vai liberar. Vamos deixar ele aqui. Cubos. Fica aí do tamanho da sua fome. Mas procura fazer pequenininho, porque tem bastante ingrediente que vai deixar a sua receita bem especial. Feito isso, enquanto o bacon está nesse processo, a gente vai pular agora aqui para esse cantinho, porque a gente vai colocar o queijo de cerveja. Pode ser ralado, picado. Eu prefiro dar uma raladinha nele. Aí eu vou entrar agora com o elemento que deliga. Nós vamos usar o creme de leite, a nata, um iogurte grego também dá para colocar aqui, que vai trazer um toque bacana. Mas eu vou usar aqui com você também, uma nata ou pode ser uma ricota com um pouquinho de creme de leite. Não vou colocar tudo, um pouco. Depois eu vou ver o ponto e aí sim colocar mais, se assim necessário for. Feito isso, pessoal, agora eu vou entrar com maçã verde. Trazer aquele toque germânico, que é muito cultural também, o uso da fruta, maçã com os preparos. Aqui vai entrar um pouquinho de maçã. Aqui a mistura está ok. Vou acrescentar agora um pouquinho de alho. Se você preferir, pode ralar. Ou coloca o alho aqui, ou se você não gosta de sentir tanto alho, coloca ele no preparo da refoga. mistura. E cuidado, o alho tem que só liberar perfume. Liberou, parou. Você não pode dourar para não amargar. O alho liberou perfume, agora a gente desliga o fogo. Pode deixar aqui um pouquinho. Vamos picar alguma salsinha, ou se você preferir, aquela erva fresca que você tem aí na sua hortinha. Já picamos a nossa salsa bem fininha, ou a ervinha da sua preferência. Vamos acrescentar os demais ingredientes aqui na mistura de queijo, creme e a nossa massa verde. Mistura bem. Vamos à montagem agora. Vamos lá. E estão prontas as brusquetas que a Kátia fez aqui nesse espaço da Fê Comércio, na Oktoberfest. Esse espaço também recebe diariamente as pessoas para oficinas, né Kátia? Me fala um pouquinho dessas oficinas. Corretamente. Durante o período da festa, a gente está com oficinas gratuitas, abertas ao público, todas com degustação. E nessas oficinas, com certeza os produtos da agricultura familiar, essa parceria que a gente tem com a Emater, estão na nossa mesa. São 27 oficinas ao todo e todas elas com degustação e gratuitas. Olha que maravilha. E o Reinaldo é que trabalha aqui no escritório da Emater de Santa Cruz e está sempre parceiro do SENAC aqui em Santa Cruz para fazer atividades. Como é que é essa parceria, Reinaldo? Isso aí. A gente tem parceria com o SENAC Santa Cruz, junto com a chefe Kátia, aonde a gente vai no interior valorizar a cultura local, trazer esses sabores para o pessoal conhecer e também mostrar um pouquinho da nossa cultura. O que o nosso interior tem, o que as pessoas produzem, né? E o que a gente pode fazer de preparo para trazer para a nossa população. Mas então vamos degustar agora, gente? Vamos ver como é que ficou essa brusqueta feita com queijo na cerveja. Carlos, por favor. Obrigado. Obrigado. Uma maravilha, Kátia. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui e nos ensinar essas delícias, né? Obrigado.